Ele disse assim, me dê cem homens e eu formo um exército, me dê quinhentos homens e eu formo um exército Me dê um homem cheio da unção do Espírito Santo, que eu arrebato o mundo todo para Cristo Só crê que vai andar sem a ajuda da muleta? Só tem fé? Estenda as mãos aqui pra ela gente Meu Deus, cura ela agora pai Faça o teu milagre agora pai, em nome de Jesus Você tem pedido uma unção sobrenatural do Senhor Ele lhe dá agora Você está pedindo há anos isso E a partir de hoje você vai ver milagres através da sua vida Oh, o Senhor está lhe entregando isso agora Em nome de Jesus A minha palavra pra você aqui nessa noite, ela se baseia exatamente Para explicar a você O que é unção Por que as pessoas Pulam Por que as pessoas cantam Por que as pessoas adoram Por que as pessoas fazem coisas Que ninguém espera que se faça num culto de De adoração Num culto de louvor Num culto de avivamento Explicar muitas coisas E nós vamos ter um texto base aqui em Abacuque Capítulos 1 e versículo 5 Abacuque 1 e 5 Quem achou, diga amém Quem não achou, diz socorro Diz lá a palavra de Deus Vede entre as nações e olhai E maravilhai-vos E admirai-vos Porque realizam em vossos dias Uma obra Que vós não crereis Quando for contadas Existe um texto Uma leitura original Que diz assim Olhem entre as nações E contemplem-nas Fiquem atônitos E pasmem Porque nos dias de vocês Farei algo Em que não creriam Se lhes fosse contado Olha aqui pra mim, irmãos Eu li um livro De D. L. Moody A biografia de D. L. Moody E uma frase me marcou Naquele livro D. L. Moody D. L. Moody disse assim Duas frases me marcou No livro dele Ele disse Estou convicto Que se pode fazer mais Em um ano de avivamento Do que em 15 anos Lutando para pregar o evangelho Sem essência A outra frase que D. L. Moody disse Ele disse assim Me dê 100 homens E eu formo um exército Me dê 500 homens Eu formo um exército Me dê um homem Cheio da unção Do Espírito Santo Que eu arrebato O mundo todo Para Cristo Para tentar explicar Você A força De uma pessoa ungida A força De uma pessoa Que ministra Debaixo Da unção De Deus De uma pessoa Que sobe aqui Para cantar Para pregar Para dançar Ainda quando estávamos Vindo para cá Estava comentando David e eu Muitas coisas Sobre unção A gente questiona Tantas coisas Mas ninguém questiona Uma pessoa Cheia da unção De Deus Unção A princípio Eu quero lhe dizer Que não é Um parque De diversão Tem muitas pessoas Dentro da igreja Que vê o Espírito Santo Como um parque De diversão As pessoas Gostam de se entortar As pessoas Gostam de cair De se levantar De ficarem Eu vou lhe dizer O que é Unção Tem muita gente Que pensa Que está sendo Cheia do Espírito Santo Que está sendo Queimada Pelo fogo De Deus E na realidade A sua vida espiritual É fumaça Quem já foi Queimado por fogo Quem tem marcas Do fogo Quem já foi Queimado pela fumaça Você sabia Que fumaça Queima Qual a diferença Da queimadura Da fumaça E a queimadura Do fogo A da fumaça Não deixa marcas E a do fogo Deixa marcas Para sempre Sabe o que nós Vemos hoje Na igreja Vidas e ministérios Que não passam De resquiços De fumaça Que assim Como vem rápido Vão rápido Assim como Aparecem Somem Por que? Porque não era Uma unção Não era O mover de Deus Como eu expliquei ontem Mover Essa palavra já diz Ele se move Nós somos Um receptáculo Nós somos Um recipiente Um portadores Portadores Da unção De Deus Aqueles que levam Uma unção Aqueles que chegam Um lugar E abrem-se Esse receptáculo E a unção É liberada Você pode cantar Como você quiser Você pode pregar Como você quiser Você pode fazer O que você quiser Mas a única coisa Que vale a pena O único fruto Que permanece É o fruto Debaixo da unção De Deus Me faz lembrar A história De um garoto Que perguntou Para um rapaz E disse Pastor Perguntou Para o homem de Deus O que é Unção Eu vejo Igrejas Falando Sobre Unção Eu vejo Pastores Falando Sobre Unção Eu vejo Ministérios Falando Sobre Unção O senhor pode Me dizer O que é Esse negócio De unção O pastor Levou ele A um bosque E disse Assim Está vendo Aquele pássaro Cantando O garoto Disse Estou Pois bem Aquilo não é Unção E nem é Avivamento Agora Vem aqui Levou ele Em um pasto E mostrou Um boi Pastando Está vendo Aquele boi Pastando O garoto Disse Estou Pois bem Aquilo não é Unção E nem Tão pouco Avivamento O garoto Falou assim Então o que é Unção Se um pássaro Cantando Não é Unção Se um boi Pastando Não é Unção Então o que é Unção O pastor Falou Você vai Saber O que é Unção Quando você Vê um boi Cantando Em cima Do poste E um pássaro Pastando Sabe O que isso Quer dizer A unção Ela vira As coisas É diferente Irmãos Ela quebra Protocolos Ela quebra A tradição Algo que faz Um boi Subir num poste Cantar Algo que faz Um pássaro Apastar Ser Avivamento Não é Viver Como estamos Vivendo As coisas São normais Pássaros Cantam lá em cima Boas Pássaro Aqui embaixo Isso é Unção Vimos para A igreja Cantamos Depois ouvimos Uma mensagem Fomos para Casa No outro dia Voltamos para Nosso emprego Depois voltamos Para a igreja Só crê Que vai andar Sem ajuda Muleta Só tem fé Você dá as mãos Aqui para ela Gente Meu Deus Cura ela Agora Pai Faça o teu milagre Agora Pai Em nome de Jesus Que o teu poder O teu nome Seja glorificado Agora Ó Deus De Abraão De Isaac Jacó Eu sopro Esse milagre Agora Olha pra mim